Oi galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, o vídeo de hoje é receitinha de hidratação para os cabelos. Como vocês estão vendo, meu cabelo tá precisando bastante. Faz dias que eu não faço, então resolvi gravar pra vocês, porque coloquei lá dicas de vídeo no meu Instagram pra vocês colocarem lá que tipo de vídeo vocês queriam ver no canal. Então, várias gente colocou receitinhas. Então, vou fazer uma receitinha de cabelo. Essa receita é muito boa, deixa o cabelo bem macio, bem grossinho, bem brilhoso, liso, é muito boa. Mas antes de você ver essa receitinha, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, compartilha com os amigos que me ajudam bastante. E é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, pra nossa receitinha a gente vai precisar de amido de milho. Pode ser qualquer amido de milho. E um creme de hidratação, eu vou usar esse daqui. E água, pra gente poder misturar o nosso amido de milho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, gente, então eu vou colocar aqui, ó, nessa panela, duas colheres de amido de milho. Olha aqui. Duas colheres, como meu cabelo é muito grande. E aí eu vou colocar água. Coloquei bem pouca água. Aí agora eu vou mexer. Não formou nenhum caroço. Agora a gente vai ligar. E agora mexe, 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 ó. Deixa o tempo e vai mexendo, 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 até formar um mingau. Bom, galera, já ficou pronto. Ele fica pronto bem rapidinho, olha. Olha como ele fica. Ele fica bem grosso, ó, parecendo uma moeba. E agora a gente deixa ele esfriar e depois eu venho e mostro pra vocês o que que eu vou fazer. Bom, galera, enquanto a nossa maizena esfria, olha, eu coloquei nesse potinho. Enquanto ela esfria, eu vou ir lavar o meu cabelo só com o shampoo, pra gente depois poder fazer a hidratação. Esse shampoo aqui, ó, que é da minha mãe, que eu tô aqui na casa dela, né, fazendo aqui. Então, vou lavar o cabelo no tanque? Vou sofrer? Eu vou sofrer. Mas vai ter um resultado bom. Então, bora lá. Bom, gente, aqui tá o creme, ó. E aqui tá a misturinha que a gente fez. Agora eu vou pegar... E vou colocar o tanto de creme que é pro meu cabelo. Aí você vai colocar o tanto de creme que é pro seu. Eu acho que duas colheres são suficientes. Agora eu vou misturar. Vai ficar um pouco duro por conta da nossa maizena, nosso amido de milho, né? Mas aí você vai mexendo assim, ó, e misturando pra ela ir se soltando. Eu acho que vou colocar mais uma colher. Bom, galera, uma dica pra vocês. Se vocês tiverem azeite, vocês podem estar colocando uma colher de azeite, que ajuda bastante. Ou também uma colher de mel, que fica muito bom. Gente, ignorem a roupa aqui no varal. Eu vou começar aplicando, ó. Do jeito que eu mostrei pra vocês a misturinha. Eu vou pegar um pouquinho na mão. E vou passando. Vocês fazem fora de casa, porque faz uma sujeirinha. Porque essas pelotinhas que ficam, elas vão caindo. Então, eu vou pegar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estudos comprovam que toca de sacola tem mais eficácia que toca de salão. É verdade esse bilhete. Bom, eu deixo assim, ó. Foi até atrás da orelha mesmo. Vai ficar essa beludade, essa coisa mais linda. Mas é isso. Depois eu venho mostrar o resultado pra vocês. Bom, galera, esqueci de falar pra vocês. A gente tem que deixar no cabelo de 30 a 40 minutos pra ele poder ter um resultado melhor. Então, depois eu mostro pra vocês. Galera, já deu tempo aqui no cabelo. Agora eu vou lavar e depois quando ele estiver seco eu venho e mostro como ele ficou pra vocês. Bom, galera, já lavei o cabelo. Eu usei a mesma linha do condicionador. Esqueci de falar pra vocês que é bom a gente passar o condicionador logo depois, né? Tira todo o creme e a hidratação que a gente fez e depois passa o condicionador. Agora eu vou secar ele com a toalha mesmo, né? E vou pentear e vou deixar ele secar natural. Assim que ele estiver bem sequinho eu venho e mostro pra vocês. Bom, galera, molhado ele tá assim, ó. Já dá pra perceber o resultado. É que ele tá bem macio, ó. Bem gostoso. Vai dar um cheiro. Depois eu mostro pra vocês ele sequinho. Tchau, tchau. Bom, galera, então foi esse o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com os amigos que me ajudam bastante. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim saber. Porque aí eu posso trazer mais vídeos desse tipo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho